O Lar dos Idosos São Francisco de Assis de Pato Branco conta também com o bazar. Os recursos obtidos com as vendas das roupas de boa qualidade e preço serão revertidos para a manutenção das ações da entidade. Estamos aqui no brechó do Lar dos Idosos e estamos convidando a você a colaborar conosco para arrecadar um pouquinho mais de recursos para o lar. E convido você a visitar o nosso brechó que fica na Rua Salgado Filho nº 800. Anexo ao Lar e temos diversas peças em bom estado. Estamos atendendo na segunda-feira das 9h às 17h. Esperamos por você aqui para nos auxiliar com as despesas do Lar. Tchau. Tchau.